Bom dia a todas, eu sou Adriana Felizardo, iniciando a edição de hoje, do dia 31 de março, mais um programa Alô Comunidade, da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com Rádio Tabajara da Paraíba, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Comunitária Vale do Paraíba, Rádio Alquimia, Rádio Voz Popular, Rádio Independente do Timbó, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza e Rádio Rainha de Itabaiana. E aqui no estúdio comigo, os companheiros Dalmo Oliveira e Fábio Mozar. Boa tarde Adriana, boa tarde Fábio, eu sou Dalmo Oliveira, agora são duas horas mais um minutinho, iniciando a edição 41 do programa Alô Comunidade. Boa tarde a todos, aqui o Fábio Mozar, com o padre Dalmo Oliveira, quais as entrevistas gravadas que a gente vai colocar no ar no programa de hoje, Dalmo? Olha Fábio, hoje a gente tem sonoras com o Gilberto Rios, ele que é diretor da Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público, a Frenavatec. Uma sonora que eu fiz com o Gilberto ainda naquele seminário que ocorreu em Recife no mês passado e essa é a última das sequências de sonoras que nós trouxemos daquele evento. Tem também uma rápida entrevista com a Lúcia Guerra, pró-reitora de assuntos comunitários de extensão da Universidade Federal da Paraíba e também candidata à reitora Lúcia Guerra, que esteve participando na semana passada de um evento realizado pela Assembleia Popular aqui no CCA Galear e nós aproveitamos para entrevistá-la. Nesse mesmo evento nós fizemos também uma matéria, Fábio, sobre essa plenária aí da Assembleia Popular que tirou algumas deliberações no campo dos movimentos sociais. E se houver tempo também tem ainda uma matéria aqui sobre o encontro que o Partido dos Trabalhadores realizou na semana passada, escolhendo o seu pré-candidato e nós estávamos lá e aproveitamos para também fazer uma sonora com o deputado Luciano Cartacho. Hoje também teremos o mestre Tadeu Patrício que vai falar sobre as novidades da Paixão de Cristo lá de Cabedelo. Anunciando para a próxima edição do Alô Comunidade a presença de Dona Teca do Coco, Dona Teca que é uma artista popular de Cabedelo, cuja arte é reconhecida pelo Ministério da Cultura, um esforço de divulgação do nosso companheiro Welton Costa, o Welton que sempre está preocupado em difundir e valorizar a arte do seu povo lá em Cabedelo. Daqui a pouco o Welton Costa estará aqui com Tadeu Patrício falando da Paixão de Cristo de Cabedelo. É isso aí Fábio, e tem aqui notícia alviçareira. A Paraíba foi contemplada com três canais de rádio comunitária, duas na Grande João Pessoa e uma na Comunidade Mituaçu, no município do Conde, litoral sul da Paraíba. A Presidência da República encaminhou mensagem ao Congresso Nacional com a lista de várias emissoras de rádios comunitárias de 17 estados, entre eles a Paraíba. O Congresso Nacional tem 90 dias para votar. Caso não o faça, o Ministério das Comunicações tem que conceder a licença para o funcionamento dessas rádios comunitárias. Dalmo Oliveira, como você vê a chegada de mais duas rádios comunitárias em João Pessoa? Uma no Conde e... É uma no Conde. É pouca coisa ou você, assim, acha isso legal? Olha, esses três canais que o Ministério da Cultura anunciou, eles estão dentro da programação do ano passado, se não me engano, né, Fábio? E estão sendo liberados, estão chegando aí na fase final de liberação dessas emissoras. A gente não conseguiu identificar quais são as associações que pediram as emissoras lá em Santa Rita. A gente sabe que tem alguns grupos mobilizados ali na cidade de Santa Rita. E a Dimituaçu, se não me engano, é o pessoal da comunidade quilombola, lá da nossa amiga Geilza, né? Deve ser essa emissora que deve estar, então, sendo contemplada aí nesse edital que o Ministério das Comunicações anunciou essa semana. Para nós aqui da Paraíba é sempre uma boa notícia a gente ampliar o leque de emissoras comunitárias a serviço dessas comunidades e a gente espera que elas cumpram a sua missão, né, de rádio difusão comunitária, que as comunidades dessas localidades fiquem atentas e participem da programação dessas rádios. São três emissoras, né, participando e criando o conselho aí, o conselho comunitário para estar gerindo e decidindo a programação e os conteúdos dessas emissoras comunitárias aqui na Paraíba. Ministério Público Federal espera há mais de cinco meses uma liminar para conter os programas de rádio que exploram a violência. O Ministério Público Federal na Paraíba enviou mais uma petição à Justiça Federal para que aprecie com urgência de vida o pedido de liminar feito há mais de cinco meses em ação movida contra a exibição de programação sensacionalista contendo cenas de violência sexual em horário matutino. A ação foi proposta em 6 de outubro de 2011 e desde aquela data aguarda a conclusão para o juiz e a apreciação do pedido de liminar. Este já é o terceiro pedido de celeridade que o MPF faz para que o liminar seja apreciada com urgência. Segundo o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ciranfarena, trata-se de caso grave que motivou justamente a urgência do pedido de liminar. A não apreciação em tempo hábil somente representa estímulo à conduta que se quer coibir por parte dos réus e também de outras emissoras que aguardam o desfecho a fim de saber se devem ou não reformular seus programas policiais semelhantes, explicou o Procurador na primeira petição. No pedido mais recente, o MPF destacou que não falta decisão. A audiência dos réus somente tem se ampliado. O programa Correio Verdade tornou-se o maior circo da criminalidade da Paraíba, a ponto de execuções serem realizadas e os cadáveres deixados com mensagens para o apresentador do programa. Para o cúmulo dos cúmulos, no último dia 19 de março, foram exibidas cenas de uma tentativa de homicídio à bala em pleno horário do meio-dia, disse o Procurador. Opanheiro Dalmo Oliveira, nosso comentarista para assuntos de mídia sobre essa liminar que não sai contra o sistema Correio de Comunicação. Se fosse contra a Rádio Comunitário, você acha que a liminar seria mais, digamos assim, mais acelerada? Com certeza, Fabio. Com certeza, se alguma emissora comunitária, popular, estivesse com esse tipo de comportamento, provavelmente já teria sido caçada a sua concessão pública, né? E, infelizmente, a gente vê também o Ministério Público Federal sem forças para fazer valer as leis que regem a comunicação pública, a comunicação comunitária aqui no Estado da Paraíba. Agora são duas horas mais oito minutos. Tem uma notícia interessante na parte cultural. É que hoje, às nove horas, aconteceu o Seminário Itinerante de Políticas Culturais no auditório da UFPB com o objetivo principal de promover a capacitação de gestores e produtores na área de gestão pública de cultura. O lançamento ocorrerá dentro da programação do primeiro Seminário Paraibano de Economia Criativa, que vai abordar o tema a partir de três concepções. São elas, gestão, ensino e produção de cultura. Segundo o secretário Chico César, a realização do evento pretende trazer para Paraíba as discussões que têm pautado a agenda internacional do setor, a exemplo do Fórum Internacional de Economia Púrpura, na França. Uma boa iniciativa aqui para o pessoal da produção cultural e transformar a cultura em bom negócio. Agora são duas horas mais nove minutinhos. você pode interagir com o Alô Comunidade ligando para o 3218-7928. 3218-7928. Pode mandar torpedos também para o telefone 8898-3155. 8898-3155. Manda aí o teu torpedo para a gente fazer a notícia da sua comunidade aqui no Alô Comunidade. Alexandre é pintor e negro. A senhora me viu, atravessou a rua e do outro lado eu olhei e tinha dois rapazes brancos e ela foi assaltada. O senegalês Mamadoma se vê assim. Eu sou negro. Mas muitas vezes é visto assim. Você é bandido. Luísa é empregada doméstica. Eu estava no ônibus com meu ex-marido que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Inácio é publicitário e branco. Eu nunca fui parar de uma blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. www.dialogoscontroracismo.org.br Alô, comunidade e rádio comunitária Zumbi dos Palmares mandando nosso alô para o prezado ouvinte Zuma Nunes em Mangabeira 2 e para Geraldo Figueiras do bairro 13 de Maio em João Pessoa. E alô também para Jânio Lutero em Cabedelo que nos ouve neste momento para Fabiana Veloso para Mabel Dias da BAMIDELÊ e para Marcos Veloso e para o ouvinte que ligou agora e não deu para entender o nome a gente pede que você liga de novo e entra no ar para falar com a gente. E também tem sorteio de boné, viu minha gente? Boné colorido de algodão colorido liga para cá 32 18 79 28 E iniciando nossa música popular paraibana de qualidade no programa de hoje vamos trazer o consagrado poeta e compositor Gessier Quirino com bolero de Isabel. Saibam quantos estas histórias escutaram que são desses cabra poeta feito de material recreativo de propulsão matutal freguês de caderno das coisas do nordeste paraibano de Campina Grande na Serra da Borborema. É um notado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião é uma paixão é tentação é um repente igual ao quente do miolo do vulcão É um notado por São Pedro e arrochado por São Cosme Damião é uma paixão é tentação é um repente igual ao quente do miolo do vulcão quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar é ter a boca açucarada num beijo roubado é um pecado confessado com um padre sereno leva sereno num terreiro bem luarado é pinicado do chuvisco no chão pinicando fica bestando com o inverno bem arrelampado é o recado da cabocla num beijo mandando tá namorando a cabocla do recado é um notado por São Pedro e arrochado por São Cosme Damião é uma paixão é tentação é um repente igual ao quente do miolo do vulcão quer ver desejo é o desejo tanto desejando a lua olhando esse amor na brecha do telhado é rodeado do peru peruando a perua é canarinha galeguinha cantando canário Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário imaginário de paixão voraz e proibida escapulida proibida pro imaginário quer ver cenário é o vermelho da auroridade é a claridade amarelada do amanhecer é ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo é ver um cacho de banana amadurecer anoitecer vendo o gelo do branco da lua a pele nua com a lua resplandecer é ver nascer um desejo com a invernia é a harmonia que o inverno faz nascer quer ver deseja é o desejo tanto desejando a lua olhando este amor na brecha do telhado é o rodeado do peru peruando a perua é canarinha galeguinha cantando canário Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário imaginário de paixão voraz e proibida escapulida proibida pro imaginário quer ver cenário é o vermelho da auroridade e a claridade amarelada do amanhecer é ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo é ver um cacho de banana amadurecer anoitecer vendo o gelo do branco da lua a pele nua com a lua resplandecer é ver nascer um desejo com a invernia é a harmonia que o inverno faz nascer desejo uma feira de maravilha no pátio do coração de todos os poetas repentistas de todos os artistas da nação nordestina todos os zéis os joãos as marias as zefinhas os aderaldo pé de rodo naninha gorda neném de fandinga pedo balaieiro pedo coisa zé bonzinho zé catucado se virinim coisa triste piozinha do oião zé de satonha mané pilão piu pipoquim ureia de radá maria fiabo pipi de mané do cego bola viva e paturi todos os baxaeguenses todos os chiques chiquenses os tapioquenses da gema lixicos representantes da cultura popular nordestina ok vamos embora são duas horas mais 17 minutos o segundo encontro de escritores da UBPB será realizado no espaço cultural entre os dias 19, 20 e 21 de abril anota aí na sua agenda encontro de escritores a abertura oficial ocorrerá no dia 19 quinta-feira à noite com a apresentação da orquestra sinfônica da Paraíba imperdível hein o presidente da UBPB Ricardo Bizerra organizou uma vasta programação para os dois dias do evento e o presidente da UB Joaquim Botelho da UB São Paulo estará presente aqui em João Pessoa nesse evento da União dos Escritores do Brasil agora são duas horas mais 18 minutos não Oliveira diga aí Fábio a gente está nós recebemos aqui um telefone do companheiro Quinho da Rádio Alternativa do José Américo a Rádio Alternativa Rádio Comunitária de Postos o Quinho que faz um trabalho muito importante na área cultural naquela região e ligou pra gente aqui pra conversar pra dar a sua opinião no programa já está no ar o ouvinte eu gostaria que o companheiro Arnol colocasse no ar o companheiro Quinho alô Quinho boa tarde companheiro de do José Américo Oi boa tarde boa tarde Dalmo boa tarde Fábio como é o nome da companheira que está aí também Adriana Adriana Filizardo Adriana Filizardo um abraço a ela o rapaz da técnica não sei quem está aí na técnica é o Arnol Delano é o Arnol não é grande Arnol como eu estava falando Fábio com o Dalmo fora do ar nós na realidade somos rádio de poste que hoje é denominada de Rádio Alternativa a cabo mas é a famosa difusora e pela gente ter um trabalho aqui ligado com a comunidade também nos chamam de rádio comunitária porém todo mundo sabe que a rádio comunitária como vocês bem divulgam aí não é é a uma FM de pequeno porte é que tem uma abrangência limitada e que atende nas cidades hoje na Paraíba graças a Deus não é temos muitas rádios alternativas aqui como eu vi agora há pouco aí tem outra né Dalmo aqui em João Pessoa Dalmo que vai ser liberada é Dalmo é no Mitoaçu viu Quinho no Mitoaçu né mas aqui na grande João Pessoa são duas rádios emissoras que vão ser otorgadas agora Olha eu quero dar uma informação a vocês nós aqui no José América nós demos entrada numa emissora de rádio comunitária né porém eu não estou a par muito do processo mas eu acho que foi arquivado esse processo né tendo em vista a de Mangabeira ter tido mais êxito né tendo em vista mais entidades representativas aí terem dado apoio né também teve o apoio da população no geral através de abaixo assinado então eu acredito que a de Mangabeira é quem terá êxito né a rádio comunitária de Mangabeira que foi dada entrada através de uma entidade mas pra gente é um motivo de grande satisfação viu companheiros participar desse programa né que realmente dá abertura a radiofusão comunitária Quinho é um grande prazer ter a sua participação dizendo que o convite está aberto pra você participar do Alô Comunidade toda semana aqui trazendo semanalmente as notícias do Zé Américo da sua comunidade ok ok muito bem obrigado pelo espaço e se Deus quiser estarei sempre aí participando desse programa tão importante viu obrigado abraço a todos bom final de semana pra vocês obrigado Quinho pra você também agora são duas e vinte Arnold Delany vamos soltar a nossa primeira sonora aí a cobertura que nós fizemos do encontro do Partido dos Trabalhadores semana passada aqui em João Pessoa quase oitenta por cento dos cerca de duzentos delegados presentes ao Congresso Municipal do Partido dos Trabalhadores na manhã deste domingo no auditório do hotel Caixara na praia de Tambaú referendou a candidatura própria do partido para as eleições dois mil e doze consolidando a pré-candidatura do deputado estadual Luciano Cartacho à Prefeitura Pessoense o evento foi acompanhado pelo secretário nacional de organização do diretório nacional do partido Paulo Frateschi o evento transcorreu de forma relativamente tranquila e objetiva a direção municipal que conduziu os trabalhos definiu que três oradores defendendo cada uma das teses falariam por três minutos a plateia de delegados convidados e observadores entre os que defendiam a manutenção da aliança a fala de Valene Rodrigues ligado ao grupo do deputado federal Luiz Couto foi a mais repudiada pela maioria da plenária além de Valene defenderam a tese derrotada o superintendente do SEBRAE na Paraíba Júlio Rafael e Carlos Alberto os aliados de Cartacho que defenderam a proposta vencedora foram os deputados Freio Anastácio e Anísio Maia além do ex-deputado Rodrigo Soares Anastácio disse que a candidatura do PT é necessária para reinstaurar a democracia no governo municipal que não dialoga com os movimentos sociais e com as categorias de trabalhadores já o deputado Anísio Maia disse que defende candidatura própria do PT em todos os municípios paraibanos sobre a política de alianças Paulo Frateschi disse a plenária que a estratégia de montar uma ampla aliança com os partidos da base de sustentação do governo Dilma ele revelou que sondagens internas revelaram que a intenção de voto no PT cresceu bastante na cidade de João Pessoa de dezembro passado até agora disse ainda que a candidatura de Cartacho vai contar com um fator importante a facilidade que a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula tem em transferir votos para as candidaturas que apoiam depois dos pronunciamentos e da votação a mesa diretora decidiu que as moções apresentadas por Vaolene Rodrigues não poderiam ser votadas por questões regimentais o secretário-geral do diretório municipal Jackson Macedo ainda informou os prazos para a inscrição de candidaturas a vereador e a prefeito todas as pré-candidaturas devem passar ainda pela aprovação dos delegados do partido em maio Paulo qual é a visão geral que você teve desse momento hoje aqui em João Pessoa? muito positivo PT chamou a militância para decidir se ia fazer uma aliança com o PSB que hoje ocupa o governo do município ou se nós iríamos ter um candidato próprio e a ampla maioria da militância foi algo que saltou a vista até na votação decidiu que o PT vai ter uma candidatura própria e a gente vê isso com muito bons olhos Paulo qual é a orientação nacional agora para essa etapa seguinte aqui do processo eleitoral aqui na capital paraibana? nós temos uma decisão do corte congresso nacional do PT para tentar construir uma política de aliança que envolvam os partidos da base de sustentação do governo Dilma esses todos devem ser procurados esses todos devem ser convidados para participar do projeto e nós também decidimos que com o PSDB com o DEM e com o PPS a gente não deve fazer chapa Paulo João Pessoa tem tido historicamente uma votação muito expressiva muito boa em relação ao PT principalmente nas campanhas para presidente qual é o recado da nacional para o eleitorado pessoense? nós temos um prestígio político nacional pelo nosso projeto democrático popular que foi um sucesso com Lula e está sendo um sucesso com a Dilma nós precisamos fazer com que ele apareça no município ele apareça em João Pessoa com propostas concretas com projetos que sejam exequíveis e que ele possa atrair uma parcela da população esse é o nosso objetivo é fazer a correlação do que a gente tem a nível nacional com o que nós queremos a nível municipal essa é a tarefa do PT e acho que teremos sucesso mais uma tarefa do ponto de vista comunitário qual é a política hoje mais forte do partido para essa camada da comunidade que ainda não se sente incluída nas políticas públicas que foram implementadas até agora Paulo? nós temos feito o possível para inclusive mudamos até a política de abordagem do 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 Bolsa Família nós hoje temos aquela política de busca busca ativa nós não esperamos mais que o cidadão venha até o PT desculpa não esperamos mais que o cidadão venha até o governo nós queremos que o Estado chegue a ele a presença do Estado com uma política afirmativa positiva que dê participação atuação social isso é fundamental então eu acho que nós hoje aqui estamos estamos avançando muito lançando muito mesmo e acho que vamos incluir todos os brasileiros num processo de crescimento com distribuição de renda e com uma presença do Estado forte que faça com que os seus direitos sejam garantidos ok, obrigado Luciano qual é a avaliação que você faz então do do dia de hoje aqui? olha, nós conseguimos finalizar o processo que há mais de um ano que a gente vinha debatendo em relação a candidatura própria hoje a militância do PT através de seus delegados deram uma demonstração clara, inequívoca de que querem uma candidatura forte, competitiva para ganhar as eleições de João Pessoa então a votação expressiva hoje em favor da candidatura própria do PT inclusive avançando em relação ao domingo passado que não precisou nem haver a contagem dos votos deu uma demonstração clara que vários companheiros que defendiam a aliança já se incorporaram ao projeto de candidatura própria do PT então a partir de agora é trabalhar bastante é começar a pensar a cidade o debate interno consumiu a gente por quase 14 meses agora é o momento do PT começar a discutir com os demais partidos com a cidade buscar ideias projetos e um programa de governo bem elaborado para a cidade de João Pessoa nós queremos melhorar a cidade e a vida das pessoas acima de tudo então nós queremos fazer um agradecimento a todos os militantes do PT chamá-los todos para esse grande debate que nós vamos fazer com a cidade e chamar a cidade de João Pessoa os homens e mulheres de bem dessa cidade para construirmos juntos uma nova realidade na nossa capital quais são os próximos passos Luciano para consolidar a pré-candidatura e depois a candidatura olha a partir de agora nós vamos buscar os partidos políticos para a gente construir uma boa aliança logicamente são os partidos que são na base de sustentação do governo Dilma esse é o primeiro passo já temos um diálogo com alguns vamos consolidar uma boa política de aliança vamos ampliar nossa base dentro do partido dos trabalhadores com uma unidade maior ainda e mais do que isso procurar as pessoas procurar as instituições procurar os movimentos sociais construir um programa de governo onde as pessoas tem o direito de falar de opinar de pensar o melhor para a nossa cidade e a partir daí começar o processo de pré-campanha com a visita com reunião nos bairros para construir a vitória do PT em João Pessoa essa semana vocês receberam a visita da secretária de promoção da igualdade racial do setorial antirracista do partido que esteve aqui qual foi a discussão e o que é que a candidatura vai incorporar dessa discussão especificamente na questão de promoção da igualdade racial esse vai ter um tema bastante tratado no nosso programa de governo o PT Nacional tem produzido políticas públicas nesse sentido o governo federal mais ainda então nós acertamos que a partir do mês que vem nós teremos uma reunião de trabalho já para a gente fazer uma discussão ouvindo as pessoas ouvindo o movimento para a gente construir uma política pública nessa área que contemple as necessidades da cidade e das pessoas que tem essa luta histórica do enfrentamento à desigualdade social e principalmente em relação ao combate ao racismo o evento foi encerrado com o almoço oferecido aos presentes partidários da candidatura própria se confraternizaram na cobertura do hotel o deputado Anísio Maia animou ainda mais a festa do grupo vitorioso ao distribuir garrafas de uísque ganhas numa aposta que havia feito com um radialista da cidade você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza agora são duas horas mais trinta e um minutos Fábio Mozart nós temos convidados aqui no estúdio apresenta aí essa galera ok eu estou volte aí vamos aumentar um pouquinho a música da Barca de Cabedelo truleu, léu, léu truleu da Marieta que nós somos marinheiros desta nau catarineta do léu, léu, léu do léu da Marieta que nós somos marinheiros desta nau catarineta com essa entrada da nau catarineta a gente dá uma vai aqui começar uma linha cruzada aqui com os nossos companheiros para não perder tempo porque o programa é curto são 14 horas e 32 minutos nós estamos aqui com o companheiro Tadeu Patrício Tadeu Patrício que é um um agitador cultural lá de Cabedelo é ator compositor músico daqui a pouco a gente vai conversar com o Tadeu Patrício e também o nosso companheiro o Elton Costa radialista jornalista também de Cabedelo Tadeu Patrício boa tarde é antes de mais nada você é o que se chama de agitador cultural lá na terra de o Elton Costa lá em Cabedelo com seus projetos ligados à juventude e à cidadania eu gostaria que você nos contasse um pouco aí sobre o seu trabalho seus projetos culturais lá em Cabedelo é boa tarde Fábio Muzá boa tarde Adriana Dalmo Jacinto o Elton Costa e boa tarde aí ouvintes do programa Alô Comunidade bom eu na realidade eu me identifico como um agente cultural né eu sou um agente cultural ligado assim às diversas manifestações da cidade porque desde muito jovem eu sempre estive envolvido com a cultura de Cabedelo principalmente assim a questão do teatro da música da dança popular então em Cabedelo eu atuo em vários grupos de teatro de Cabedelo principalmente o grupo de teatro Getab que é um grupo que monta a paixão de Cristo na cidade já há 35 anos e montamos também o Alto de Natal no mês de dezembro além de montarmos assim peças para a comunidade espetáculo infantil também faz parte do movimento de música popular de Cabedelo que é o Muzipoc tem diversos compositores e a gente ao longo da nossa trajetória tem lançado assim alguns discos coletivos e também individualmente e atualmente eu sou o mestre da Nau Catarineta um trabalho que resgatamos em Cabedelo porque a Nau Catarineta de Cabedelo passou aí uma década parada e em 78 nós resgatamos essa manifestação e a gente tem se apresentado não só em Cabedelo mas em outras cidades da Paraíba e do Brasil Tadeu Patrício mestre da cultura popular dramaturgo você falou sobre a paixão de Cristo na Fortaleza Santa Catarina como é que começou esse projeto e quem participa dele hoje e também a paixão de Cristo de Cabedelo recebe patrocínio da iniciativa privada como é que vocês se relacionam com o poder público tem ajuda do poder público a prefeitura de Cabedelo incentiva com recursos como é que vocês fazem para bancar o espetáculo que é uma grande produção bom o espetáculo da Paixão de Cristo ele começou quando éramos garoto em Cabedelo e começou na Igreja Matriz primeira apresentação foi numa praça pública hoje se chama Praça do Marinheiro a primeira vez o grande o grande incentivador disso tudo aí é o grande patrono de Cabedelo chamado Padre Alfredo que é o cara que trouxe a cultura de Cabedelo que trouxe a educação de Cabedelo criou vários colégios ele foi um grande animador cultural e educacional de Cabedelo então começamos a primeira apresentação nossa em 77 na aí a gente tinha 14, 13 anos em 77 a gente apresentou na Praça do Marinheiro no ano seguinte até 85 nós apresentamos dentro da Igreja Matriz e 86 até 90 nós apresentamos dentro de um pátio de uma escola da Imaculada Conceição aí o espetáculo já começou a cobrar bilheteria e começou a construir seus cenários seus figurinos próprios e a partir de 91 a gente começou a encenar na Fortaleza Santa Catarina foi o primeiro espetáculo de teatro que foi montado na Fortaleza porque a Fortaleza sempre foi uma praça de guerra então nós transformamos naquele espaço num espaço de muita paz de muita cultura e muita informação então o teatro da gente na Fortaleza a Paixão de Cristo já tem 35 anos os patrocinadores nem sempre a gente a gente conta com os mesmos todo ano mas já teve anos que a gente foi patrocinado pela Petrobras pela Sael pela Energiza também que já com a Energiza a prefeitura de Cabedelo por diversos anos nos patrocinou e algumas empresas aqui em João Pessoa e já fazem dois anos que o atual prefeito de Cabedelo o José Francisco Regis não tem como gestor público dado um patrocínio muito embora que o nosso espetáculo consta no orçamento do município há mais de 10 anos que a gente consta um orçamento próprio do município e também o grupo o GTAB que eu participo ele é uma entidade cultural reconhecida de utilidade pública estadual e municipal é um trabalho social que envolve cerca de 200 pessoas acredito que seja o maior espetáculo do estado já há pesquisa que nós somos o segundo modo do Nordeste um espetáculo que consegue captar é é consegue atrair é 5 mil espectadores né e é um espetáculo muito grande e nós já colocamos pessoas do nosso grupo que passaram nas nossas oficinas na Rede Globo em televisão é quatro pessoas que já atuaram na televisão da Rede Globo e agora essa semana tem uma menina que fez um teste numa televisão de São Paulo passou que também fez jornalismo de teatro que é a Angélica Zenit que vai atuar em nível nacional que são pessoas que conversaram com a gente o Elton Costa boa tarde o Elton você poderia falar um pouco de Gabedelo da realidade da sua cidade e sobre o aumento da violência o problema das drogas e como a sociedade está enfrentando tudo isso ou não está fazendo nada ok boa tarde amigos ouvintes é um prazer aqui mais uma vez estar aqui com vocês para a gente participar desse debate gostoso envolvendo cultura e etc né camarada Fábio Mozar a violência de Gabedelo ela vem crescendo assustadoramente e a gente percebe trazendo esse debate aqui para o nosso debate de cultura que é comprovado que quando a sociedade ela investe em educação investe em arte investe em esporte a esse essa a violência tende a cair a paixão de Cristo de Gabedelo como Tadeu bem falou ela é promovida pelo grupo Getab grupo de teatro amador padre Alfredo Barbosa e ela tendo esse 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 apoio dos órgãos públicos quantos adolescentes quantos jovens não poderiam estar se profissionalizando porque não deixa de ser um espaço profissionalizante é e atuando né mas a falta de políticas públicas hoje no município faz com que a a juventude perca esse interesse pela cultura pela música nós agora recentemente o governo do estado é inaugurou lá o projeto Prima é um projeto pioneiro e nós estamos muito confiantes que essa realidade mude porque esse projeto ele tem como objetivo trabalhar com crianças com adolescentes com jovens na área de música profissionalizando esses atores esses jovens músicos e de modo que eles depois de terem esse aprendizado comecem a atuar em uma orquestra formada no município então estamos muito animados com esse projeto mas né vendo a realidade nua e crua também só não basta é preciso também que o poder público municipal invista também e acredite nisso que até agora a gente não tem percebido o Elton Costa você vai lançar um livro e um CD aqui em João Pessoa local e data é o na verdade nós estamos lançando a previsão é para esse mês agora de abril Fábio dois livros né o livro Gemas do Pensamento e o livro Quando Nasce a Poesia além do CD é um CD de choro do compositor instrumentista bandolinista cabedelense e está previsto para acontecer nesse mês de abril no arquivo Afonso Pereira aqui na torre estamos ainda em Jaguari perdão estamos ainda em fase de negociação né de pauta etc mas certamente nesse mês de abril a gente está fazendo esse lançamento será o Poesias e esse CD de choro do mestre Wilson do Bandolim o mestre Tadeu Patrício a gente vai colocar agora o CD do mestre Tadeu para tocar aqui eu coordeno um ponto de cultura lá em Itabaiana na cidade de Itabaiana no agresto aqui da Paraíba infelizmente a gente vê que essas atividades culturais a gente sabe que não recebe quase nenhum apoio do poder público como você sabe a própria sociedade não chega como é que você analisa a atuação de instituições instituições na sociedade como associação artística cultural de Cabedelo que existe acho que o Elton participa e nos diga por exemplo qual a sua opinião sobre a rádio comunitária Quebra Mar FM se ela apresenta como uma missura popular uma missura que tem a participação do povo realmente ou se ela restringe a participação dos artísticos locais como é que você vê a rádio Quebra Mar Bom, eu analiso a rádio Quebra Mar FM como um grande instrumento de comunicação da cidade talvez o único espaço que a gente tenha na cidade que dá espaço para que o artista possa pronunciar eu só sinto falta na rádio na rádio Quebra Mar FM de mais programas jornalísticos que quase não tem programa de debate onde possa levar a comunidade assim isso é muito existe mas muito pouco mas a rádio Quebra Mar eu digo assim com relação aos artistas todos que procuram a rádio tem seu espaço eu não tenho que reclamar porque sempre que chego na rádio sou muito bem recebido tenho espaço para falar colocar minhas opiniões as minhas insatisfações indignações abertamente nenhum problema eu acho que é um grande instrumento de comunicação tem uma programação musical muito boa eu acho muito boa a programação da cidade é uma música mais selecionada as duas rádios que eu acho na Paraíba que tem uma programação muito boa é a Tabajara e a Rádio Quebra Mar que mantém a mesma linha de música agora a única observação que eu faço é que precisaria ter na rádio comunitária programas mais jornalísticos como o que o Hélito tinha lá por exemplo que com alguns motivos talvez até políticos da cidade foi cortado mas existem programas muito bons para a juventude assim com mensagem para a juventude existe meu amigo Tadeu Patrício antes de fazer uma pergunta para Tadeu não ser indelicado eu quero deixar meu abraço também para o camarada aqui Arnold Delano que todos os sábados está aqui dando um show de profissionalismo é interessante quem vai assistir A Paixão de Cristo em Cabedelo porque a cada ano tem uma surpresa o Tadeu tem esse cuidado de a cada ano guardar uma surpresa para quem vai assistir o espetáculo eu gostaria que Tadeu obviamente que ele não vai dizer qual vai ser a surpresa desse ano mas certamente tem novidades para quem for assistir A Paixão de Cristo esse ano não é Tadeu? tem novidades novidades a gente tem agora eu vou dizer mais ou menos como é que será essa novidade é uma homenagem que nós vamos fazer porque é uma homenagem especial para uma pessoa especial mas em termos de cenário de renovação de figurino infelizmente nós não vamos poder avançar porque fizemos um projeto de 48 mil reais porque o espetáculo da Paixão de Cristo Cabedelo é caro porque é um espetáculo dentro da Fortaleza são oito palcos envolve 150 pessoas hoje tem 150 pessoas a gente fez um corte em algumas cenas para diminuir custos e diminuímos o espetáculo em termos de custos de 18 mil reais vamos ver se conseguimos captar pelo menos 20 mil mas o projeto está alçado em 30 mil reais e aproveitar para agradecer aqui a Secretaria de Cultura do Estado que vai bancar 30% do espetáculo não vai dar dinheiro mas vai já contratou uma iluminação profissional como a gente pensou aí atender a nossa necessidade e uma sonorização estamos tentando ver se o Estado dá arquibancada também o problema parece que é a questão todinha que eles não tem contrato com esse pessoal mas arquibancada custa 9 mil reais e se tiver algum patrocinador aí nos ouvindo que se interesse agora uma coisa importante na Paixão de Cristo é que todos os patrocinadores a gente coloca dois data show lá com telão e as pessoas que ajudam de 50 reais para cima a gente divulga divulga a loja logo marca divulga o ambiente físico a gente filma e bota lá enquanto o povo está chegando está vendo aquelas pessoas os políticos as pessoas que era todo mundo nome do gari ao doutor quem colaborar com 50 reais para cima a gente divulga Ok Tadeu Patrício são 14 horas e 45 minutos vamos fazer uma pausa agora para a nossa música popular para a Ivã de qualidade trazendo uma música do Tadeu Patrício eu estou aqui com o CD Tadeu Patrício a música que ele escolheu é a quebrança faixa dois companheiro Arnoldo Delano Viva a Nau Catarineta com toda a tripulação Viva a Nau Catarineta com toda a tripulação Gritemos todos Vitória Vitória meu capitão Gritemos todos Vitória 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 meu capitão Viva a Nau Catarineta com toda a tripulação Viva a Nau Catarineta com toda a tripulação Vamos ouvir agora a música Quebrança com Tadeu Patrício Viva a Nau Catarineta Viva a Nau Catarineta Viva a Nau Catarineta Viva a Nau Catarineta Admirando e ouvindo as quebranças Quando vinha a branca espuma nos molhar Admirando e ouvindo as quebranças Quando vinha a branca espuma nos molhar No azul da água O amarelo do sol Me dá vontade Vontade de mergulhar Debaixo d'água Senti o teu sabor Em um só beijo Amo se realizar No azul da água O amarelo do sol Me dá vontade Vontade de mergulhar Debaixo d'água Senti o teu sabor Em um só beijo Amo se realizar Ai nos teus olhos Vejo o clarão do farol Indicando o caminho Para o cais Há dois corpos Delirando a beira-mar Eu e você Avadiar no quebra-mar Há dois corpos Delirando a beira-mar Eu e você Avadiar no quebra-mar Ai quem me dera Aqueles tempos de outra hora Que a gente ia Avadiar no quebra-mar Veio os navios Bem de perto ali passando E aqueles boldos Mergulhando lá no mar No azul da água O amarelo do sol Me dá vontade Vontade de mergulhar Debaixo d'água Senti o teu sabor Em um só beijo Amo se realizar Ai nos teus olhos Vejo o clarão do farol Indicando o caminho Para o cais Há dois corpos Delirando a beira-mar Eu e você Avadiar no quebra-mar Há dois corpos Delirando a beira-mar Eu e você Avadiar no quebra-mar Oh 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 A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou o projeto de lei que impede que verbas públicas estaduais sejam usadas para contratar ou patrocinar eventos com grupos musicais de repertório que desvalorize, incentive a violência ou exponha mulheres à situação de constrangimento. A chamada Lei Antibacharia, proposta pela deputada Luísa Mota, PT, no ano passado. Segundo o texto do projeto, aprovado por 43 dos 52 deputados que compareceram à votação, também está vetado o uso de dinheiro público estadual com bandas que façam apologia a drogas ilícidas ou que incentivem racismo e homofobia. Olha isso que está rolando, essa muita discussão está rolando, inclusive aqui na Paraíba, né, Dalma Oliveira? Na Paraíba aqui, o secretário de Cultura, Chico, já disse que não vai patrocinar banda desses esculachos, banda tipo, banda bundinha, né, essas bandas de forró de plástico. Eu pergunto ao companheiro Dalma Oliveira, o que é que você acha? Quem é que define o que é bacharia? Isso não seria uma espécie de censura prévia à expressão artística, como estão dizendo por aí? Excelente iniciativa lá na Bahia. Eu acho que a gente poderia copiar essa iniciativa aqui. A questão da bacharia é a seguinte, na verdade, a ideia da deputada baiana é não patrocinar com o dinheiro público músicas, né, bandas e artistas que colocam nas suas letras, Fábio, não é exatamente bacharia, mas é agressão às mulheres, piada com negros, com homossexuais. Então, é esse tipo de agressão que o dinheiro público não pode financiar em eventos financiados pelo Estado. Esse é o espírito aí do projeto de lei lá da deputada da Bahia, que agora foi sancionada e parece que vai valer mesmo. No Relógio Digital, na Rádio Tabajara, na Paraíba, a hora exata, 14 horas e 52 minutos. E você, Tadeu Patrício, você como artista, como cantor, a Constituição diz que é livre a expressão, né, a expressão artística, por exemplo, mas no caso eu acho que isso não se trata de censura, porque é apenas os critérios para que o Estado contrate espetáculos musicais. O que você acha? Eu sou a favor do seguinte, que eu acho que deve defender a moralidade social do povo. Não pode o compositor fazer apelação nas suas letras porque acha que isso toca, isso vende. Eu sou o contrário, eu sou muito conservador desse sentido. Eu acho que a arte deve ter uma função social, cultural de transformação. Eu sou contra esse tipo de música que expõe a mulher, como foi colocado aqui, que expõe a mulher, que expõe certo tipo de gesto, né, porque é aquela coisa, o povo, o povo vai atrás daquilo que toca. Então é uma espécie de lá vai celebrar. Se você toca música boa, só música boa, o povo vai aprender a gostar de música boa. Se você omite os bons compositores, não incentiva o povo a escutar música clássica, erudita, chorinho, samba e por aí vai, o forró ao tempo, se o povo não vai fazer esse tipo de música, aí é complicado porque você fica tocando aquelas músicas da bundinha, da cadeirinha, do gesto e tal, o povo só toca aquilo e costuma gostar de uma música que é pornografia para mim. Aqui nós vamos voltar aqui ao tema aqui do programa, que é a rádio comunitária. O Elton Costa, você que é militante do movimento de rádio comunitária, você que já foi até dirigente da Abraço. E agora que João Pessoa vai ter mais duas rádios comunitárias otorgadas, você acha que essa rádio de vida tem um acompanhamento, né, porque a gente sabe que as rádios comunitárias, que a maioria aqui da Paraíba, elas não seguem assim muito os princípios, né. Você acha que essa rádio de vida tem um acompanhamento para que ela siga os princípios da difusão comunitária e não venha a ser mais uma rádio picareta, disfarçada? O que é que você acha? Com certeza, porque quando a gente fala em rádios comunitárias, tem que levar em consideração os objetivos, quais, o tipo de programação, se realmente a rádio atende a comunidade onde ela está inserida, porque o que nós observamos hoje, isso é fato, que a maioria das rádios que se dizem comunitárias, ela não atende a comunidade. Ora, que sentido faz você ter uma rádio comunitária que faça propaganda de grandes empresas comerciais? Não faz sentido. A rádio comunitária, ela tem que atender a Dona Maria da Tapioca, seu José do Dindim, seu Manuel do Doce. Esse pessoal tem que ser atendido pela comunidade. E a rádio comercial, muitas rádios comerciais, a grande maioria, o Minha Triva TADZ, ela só tem uma mão, é uma via de mão única. O objetivo dela é só transmitir para o ouvinte. Já a rádio comunitária, ela tem por obrigação transmitir e ouvir o ouvinte. Porque a rádio comunitária, que ela não tem essa mão de duas vias, ela transmite, mas também ouve, ela perde sua característica. Beleza, agora são duas horas e cinquenta e cinco minutos. Eu vou mandar um abraço, um alô para a companheira Maria José, mais conhecida como Mana, a nossa dentista aí, nossa profissional aí da odontologia, que aniversariou ontem, fez uma festa bonita e agradável na casa de Antônia, jornalista Antônia Souza, lá em Manaíra. Uma festinha ontem à noite, agregou os amigos. Mandar um abraço e parabéns aí para a Mana. Muitas felicidades, saúde nessa sua jornada. Também mandar um alô para a Eva Maia. Eva que escuta o Alô Comunidade toda tarde aqui, pela Tabajara AM. Olha só, hoje, dia 31 de março, às 19 horas, acontece a festa de Oxum e a confirmação de Yogan na Casa de Cultura do Ileaxé Omideuá, de Mãe Lúcia, aí no bairro do Valentina Figueiredo. É uma festa comunitária, então, ela pede para avisar aos interessados, ao pessoal aí ligado à religião do Candomblé para a festa de Oxum, logo mais às 19 horas, no Omideuá, aí perto do... ali perto onde estão fazendo a Vila Olímpica, ali no Valentina de Figueiredo. Um abraço aí para a Mãe Lúcia, no Valentina. É, moza, o Quinho ligou novamente, ele disse que concorda com essa discussão da questão das músicas de baixaria, e fez um destaque para uma música chamada Dança das Novinhas, que está tocando muito aí nas rádios convencionais, né, e ele acha que essa música devia ser proibida porque é uma apologia à pedofilia. Se você prestar atenção nessa música, Dança das Novinhas é uma apologia à pedofilia, na opinião do companheiro Quinho, de José Américo. E um fraterno abraço também para Paula Cristina, da Ilha do Bispo, para Suzana Feliciano de Baer, da Rádio Comunitária Casa Branca, José João do Nascimento, também nos ouve, ele que é integrante da Rede de Educação Cidadã, e querendo mandar um alô pela internet, nosso endereço é alôcomunidadepb.com, nosso blog www.radiozumbiblogspot.com. São 2h58, moza, deixa eu ler mais uma nota aqui, a cidade de Sapé irá comemorar o nascimento do poeta Augusto dos Anjos, no dia 19 de abril, com programação estabelecida pela Secretaria de Educação, e pela Prefeitura de Sapé, uma comitiva de acadêmicos e escritores de João Pessoa, está se preparando para se deslocar até Sapé, para participar desse evento, né, os participantes também do encontro de escritores, deverão fazer uma comitiva no aniversário do poeta, que é no dia 20, também considerado, também comemorado no dia 20, o dia do escritor paraibano. Vamos encerrar no programa de hoje, mandando um abraço para os jornalistas, os dignos, nobres, o Elton Farias, Giovanni Meirelles, Gutemberg Cardoso e Dado Belo, Dado Belo, qual é a rádio? Dado Belo? Dado Belo está aqui na FM com o Transarreg, né? Na rádio Tabajara da Paraíba FM, com o programa Transarreg, estão ouvindo o programa, o programa Lou Comunidade, a gente manda um abraço para eles. A última notícia do movimento de rádio comunitária, o coordenador de relações institucionais e culturais da Abraço, Rodolfo Creia Raimundo, ele vai compor o recém criado Conselho Estadual de Cultura da Paraíba. O órgão vai discutir as políticas públicas nesse setor e dar as diretrizes para as ações do governo nessa área. Esse companheiro Rodolfo Creia, que também é um ouvinte do Alô Comunidade, ele é da comunidade muçulmago, da rádio comunitária Alquimia. E a última pergunta que eu vou fazer aqui para o companheiro Elton, o Elton Costa, a gente está tramando, montar, operar uma rádio web. Como é que você vê no futuro a comunicação via internet? As rádio webs devem mesmo ser massificadas, disputar audiências com as rádios analógicas. E você, Elton Costa, você pensa também em fazer experiência com rádio web, ou você já está operando nesse sistema? É, nós passamos um tempo já operando com rádio web, estamos aí na ponta da agulha para voltar a retransmitir, mas é como se diz naquele popular, né? Cada macaco no seu galho. É, jamais a rádio web vai superar as rádios convencionais e jamais vai concorrer com as rádios digitais. Mas é um caminho que tende a crescer e toda forma de comunicação é válida. Beleza, é, Moza, só um recadinho, é, nosso ouvinte também, Ludiniz, está aqui no Facebook, dizendo que ontem foi ótimo no, no Cebo Cultural, teve mais uma atividade ontem à noite, lá no Cebo Cultural, a gente manda um abraço para Ludiniz, nosso ouvinte, do Alô Comunidade. É, queremos passar então o microfone para o Patrício aqui, para as suas considerações finais no programa de hoje, do Alô Comunidade. Eu já mando um abraço então para todo mundo, o pessoal do Gás, a Fabiana Veloso e o pessoal que está sempre na nossa escuta aqui no Alô Comunidade. Patrício, o que é que você diz? Bom, aproveito, agradecer o espaço aqui de vocês e de informar ao seu público que na próxima sexta-feira, de sexta a domingo, seis, sete, oito, todos devem prestigiar a Paixão do Cristicabedelo na próxima semana, sempre às vinte e trinta horas, lá na Fortaleza Santa Catarina. Conto com vocês o espetáculo bonito, uma mensagem de paz, amor e fraternidade, mais um beijão para todos. Dizendo que o programa estará no ar daqui a pouco, ou amanhã, nos blogs, no site soltandooverbo.com.br do nosso companheiro Tonelito Costa, soltandooverbo.com.br e também no site direto do sanhauá.com.br de responsabilidade do jornalista Dalmo Oliveira e também no meu blog fabiomozarte.blogspot.com E a última notícia, a Câmara Municipal de Sapé realizou sessão soleno para entregar a comenda poeta Augusto dos Anjos ao meu compadre, palhaço de pastoria, o comunicador comunitário Camilo de Lérez Lins, o mestre Camilo, diretor da Rádio Comunitária Sapé FM. Foi no dia vinte e um de março, não, no plenário Severino Damião da Silva, no Centro Social Urbano de Sapé. Um abraço para o meu compadre, que também é ouvinte lá em Sapé, o Camilo de Lérez, o mestre Camilo de Lérez. E também um abraço para todos os ouvintes e até o próximo sábado com a palavra a nossa companheira Adriana Felizado para as suas despedidas. Agradecer a Wellington Costa de Cabedelo, a Tadeu Patrício, a mesa de som teve o comando de Arnold Elano, obrigada Dalmo, Fábio, o apoio de Jacinto Moreno. Um abraço para a Júlia, viu, todo especial da tia Adriana e até sábado, se Deus quiser. Tchau. Quando me lembro do meu tempo de menino que a gente ia passear à beira-mar no horizonte de teus barcos navegando e eu contando história pra contigo namorar. No horizonte de teus barcos navegando e eu contando história pra contigo namorar. Como era belo ver o teu sorriso beijar a tua boca doce e feita o mel. Bebrando os braços que é o paraíso, você é a estrela mais linda nesse céu. Bebrando os braços que é o paraíso, você é a estrela mais linda nesse céu. do meu tempo de menino trago sempre na memória. Ai meu amor que saudade bate agora do meu tempo de menino e o teu corpo de viola. Ai meu amor que saudade bate agora do meu tempo de menino trago sempre na memória. Ai meu amor que saudade bate agora do meu tempo de menino